Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pathfinder Society da segunda edição. Eu sou Ebert, também conhecido como Drago Barmuth, também conhecido como Pastor Of Enoch, e também conhecido como Maria Metis, o grande sucesso do canal Keepers of Tales. Talvez volte. Estamos aqui para continuar nosso jogo da Pathfinder Society da Paz, o Conjaconda, ainda vai ser. Estamos aqui hoje com vários jogadores aproveitando enquanto o Caio está perdido no outro canal. A gente joga a segunda edição aqui enquanto ele está distraído. Temos o Peppa jogando com o Plex. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com o Feiticeiro Plex, das Fadas, e é isso aí. Bora tacar pó de fada em todo mundo. E temos também o Danilo, jogando com o Magnanimus. Oi, estou jogando com o Magnanimus, é um mago. É um mago artístico. Dançarino. Dançarino contemporâneo. Dançarino. Eu estava olhando aqui, você conhecia o Aeropoint de H agora na frente, meu nome é Ebert Magna e fica aparecendo H Magnanimus. você também faz dança artística? como é que você sabe? você já ouviu a voz também do Max jogando com o Valerian? eu? eu? não, pera aí pessoal, aqui é o Max, o piloto da stream de hoje tô jogando com o Valerian que é um personagem relacionado ao outro Valerian que é relacionado ao outro Valerian beleza, e temos também a Mariana jogando com o Lenneth e aí gente, tudo bem? aqui é a Mariana, tô jogando hoje com a Lenneth ela é uma paladina de Omedai e ela não é relacionada a nenhum dos Valerians ela só tem amizade com esse Valerian terceiro aqui e eu quero falar pro João Paulo que tá parecendo os homens da minha família que chama todo mundo de Cláudio homem e mulher, né? é, Cláudio, Cláudia, Claudinho, Kleber gente e por último temos a Marinese jogando com a Linn e aí gente, eu tô jogando com a Linn com a Linn A-O barra Linn e ela é uma guerreira e é isso fazer guerreira X já que A-O barra A-F-X no guerreiro é, não, X então, nós já jogamos metade da aventura e é porque a gente estava ainda se adaptando a ferramenta as que começamos atrasado as três ficam caindo e vamos terminar hoje só as duas últimas missões que ficaram faltando nesse cenário que é o Absalom Initiation a iniciação em Absalom que é o cenário 0101 da primeira temporada da segunda edição da Pathfinder Society e vamos lá o grupo tinha acabado de terminar a missão no museu onde investigaram uma estudante de ocultismo chamada Yatar, Vatar, Batar Talvar Ramaz que descobriram que ela estava realmente fazendo um ritual perigoso e conseguiram salvar a todos de algo pior que acontecesse foi impressionante até pois é e agora deixa eu botar as missões novamente português handouts e foi que eu botei aqui as missões show to players eu botei um símbolo gigante da Pathfinder Society ficou legal e vocês já cumpriram a missão de Carlisro Benary que ela foi dormir na casa abandonada provar sua coragem e descobriram que ela estava assombrada cheia de assombrações e acabaram vencendo as assombrações lutando com um monte de zumbis venceram a missão de Andrew Klein que era ver se essa pesquisadora estava fazendo alguma coisa de errada agora falta a missão de Gorm grande martelo e de Fola Brown eu acho que a gente ia para a missão de Fola Brown primeiro para trazer por causa do coitado petrificado beleza deixa eu só ver o que eu gasto certo por que que tiraram a minha eu tinha uma terceira barrinha na minha ficha tiraram ela eu tinha uma terceira não era o hero point não? não eu tinha uma para focus e uma para healing fonte ah tudo bem eu boto de novo eu acho que eu tinha uma para focus também mas não precisa pôr para mim não só tem um ponto ah quando eu for chegar no outro cenário já vai voltar porque eu copiei eu devia ter mexido alguma coisa no final dessa sessão eu tenho uma barrinha eu não sei o que que é não foco mas ela é fighter fighter não tem foco ela é parceiro point é que eu tenho uma azul para mim pode manter porque eu estou usando como foco aqui valer estranho uma na outra também não tem não ah relinfante era quanto? tinha um? três? ah eu não lembro quanto que estava é justamente isso que eu queria ver ah tinha todo mundo tinha um tudo que eu apaguei tinha um é eu tenho um porque eu só tenho leio hand então é porque eu tenho além de foco eu tenho healing fonte então isso fica meio zoado healing fonte healing fonte é o que virou o channel energy channel energy hum então tipo eu só posso usar ele para soltar magia de cura basicamente ou se eu fosse mal magia de dano entendi certo alguém vai querer pesquisar alguma coisa antes de entrar no distrito do portão leste fazer um gathering information básico deixa eu ler missão de novo tipo acho que eu queria descobrir mais o que aconteceu tipo o cara foi petrificado por um por um gorgon por uma gorgon uma gorgona por contrabande um item para a cidade relíquia em questão havia sido recuperado de uma ruína aslante no território de homens das guerras a pedido da sociedade enquanto o item foi confiscado pela cidade desenvolvido e devolvido blá 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 é então tipo saber por que que ele foi petrificado como que isso funcionou é porque isso vocês já tinham conversado até na aventura que era uma lei antiga que tinha na cidade que você podia fazer uma corrida contra um gorgon se você soltava um gorgon atrás de você se você conseguia escapar você estava livre se você fosse petrificado você ia ficar cumprindo pena naquele local até que você fosse libertado como uma estátua mas aí mudaram a lei e não soltaram as pessoas e tem gente lá que está pagando pena além da pena já ter passado isso isso mesmo não é que esteja pagando pena além da pena ser passada mas é porque digamos assim o local onde as pessoas ficam petrificadas meio que virou uma atração turística e as pessoas desse local não querem que tirem as estátuas gente que cidade ridícula cara o que eles tem a ver com tirar as histórias sem a gente não é? as estátuas percebam bem as estátuas a lei só foi a lei só foi retirada para novas petrificações as pessoas que ainda estão lá estão todas cumprindo pena ainda ele só recebeu uma permissão especial para retirar ele justamente porque deram um fato novo conseguiram reduzir a pena dele e a ela vai ser libertada mas tipo quem a pena acaba cumpriu 10 anos terminou os 10 anos eles tiram a pessoa da estátua não deixam a estátua da pessoa lá não não ah tá ah então tá vocês estão soltando pelo menos isso já é absurdo demais se não a gente já soltava todo mundo deixava o povo sair correndo é tá porque se o problema é que a atração turística o governo quem gasta dinheiro fazendo estátua de verdade não gente sabe faz umas falsetas igual um museu igual aquele museu que eu entrei agora há pouco e só tinha coisa falseta de magia exatamente certo vou procurar informações sobre tipo o meu pessoal realmente não sabe de nada ele quer saber sobre o distrito ele quer saber sobre as estátuas tudo que ele puder ali beleza quem foi o idiota que pensou nisso primeiro eu quero saber quais dificuldades que a gente poderia ter é fácil achar a estátua dele ou tem sei lá um mil estátuas é tipo terracota sabe os guerreiros de terracota é não é tipo os guerreiros de terracota tem muitas estátuas é agora você conversa antes e dá um data information por duas horas e você consegue descobrir é o seguinte parece que todo mundo está falando sobre a libertação de um dos prisioneiros porque como agora tem poucos é qualquer prisioneiro que é libertado a notícia se espalha pela cidade parece que uma multidão se reuniu é em torno do do local onde ficam as estátuas para tentar impedir as pessoas que vão libertar a as estátuas e você fica sabendo que tem três líderes as pessoas não sabem informar muito bem quem é mas sabe que um é um um advogado o outro é um é um bêbado local e o outro é uma socialite e é pra pra é provavelmente pra convencer os três vão precisar de habilidade nesse sentido eu acho interessante também convencer então essas pessoas para elas pararem com isso porque pelo amor de deus né a gente pode convencer a gente pode convencer as pessoas se virarem contra os líderes virar virar o que para elas se virarem contra os líderes ah era só que me faltava que a galera vai fazer manifestação porque a gente vai tirar o cara que terminou a pena dele o que você ia falar não é a gente tem que falar com os líderes né pra ver se eles param de loucura e arrumam um jeito de sei lá pô uma estátua falseta falar você é música ai quando a pessoa fica deslumbrada com tão pouca. Por vários quarteirões, as ruas tranquilas dos bairros residenciais de Portão Oeste apresentam casas pequenas, cafés discretos e tabernas e, ocasionalmente, uma loja especializada. O aroma perfumado de jardim de flores sobre a quente luz do sol combina com o desumbido baixo da conversa distante sobre o que normalmente seria uma agradável avenida. Mas as estátuas de pedra a princípio aparecendo apenas aqui e ali como decorações estranhas. Agora, são numerosas por bloco e o quadro... Desculpe, e a praça de maneira simples à frente está completamente cheia de figuras de pedra. Pedra! Elas atuam em inúmeras formas de humanos, halflings, orques, lagartos e até estranhos. todos congelados para sempre em atos de desespero, desafio ou desespero. A pitoresca praça cheia de estátuas também está cheia de pessoas. Várias dezenas de pessoas da cidade gritam e discutem. São as vozes de algum modo deslocadas entre estadas silenciosas. de pedra. De pedra. Abaixo! Abaixo a liberdade! E a favor da petrificação! É tão histórico isso que... É quase Brasil, né? É quase Brasil hoje, nesse exato momento. Tinha que ter baixado a minoridade penal pra petrificar! Isso aí! Todos eles sabiam o que estavam fazendo! Estátua de criança! Estátua de criança! Vamos lá, né? Onde está essa confusão, pelo amor de Deus! Para de gritar loucura! Vamos porque eu não tenho como falar com ninguém. Vocês têm que ir, na verdade. Eu vou indo. Esses caras estão segurando o que, molotovia? Tudo alquimístico. Segundo o mapa que deram a vocês... Onde foi que eu botei? Agora perdi o estado. Também deixou. Nunca digitem estátua no ouvinte de criança. Essa tá boa. Eu sei que parou até a música. É, né? Com a tristeza do Danilo. Saber o que é rápido. Parou? Aqui não parou. Parou. Aqui parou. Parou. A estátua que vocês estão procurando está aqui. São eles! São os exibervadores! Bando de cuninista! O bando de quê? Só uma pergunta. Essa turba aí são estátuas, zumbis ou gente? São pessoas. É porque é só para me apresentar que é muita gente. É cidadão de bem. É uma turba de cidadão de bem. Beleza. Sorme toma dano de fogo, né? Uhum. Não, a gente não pode bater nas pessoas, Jesus. A gente tem que mudar a cabeça delas, senão outras virão. Se você acertar na cabeça, você muda a cabeça delas. A gente vai tentar com bastante força. vocês veem que a turba é liderada por três líderes que estão dizendo isso mesmo! Não deixem eles libertarem a estátua, não! É tudo criminoso! Danilo está rendindo off aqui de desespero. Aqui é tudo cidadão de bem, a gente não vai deixar criminoso ser libertado na nossa comunidade, não! Eu estou sem palavra, eu estou assim, chocada. Eu chego aqui na frente. Em nome de Amedai, parem com essa bagunça, turba! Nós viemos aqui cumprir a lei. Com quem que eu posso conversar para a gente poder resolver isso pacificamente? Alê, aqui somos nós! Nós que mandamos aqui nessa praça. Eu não posso lidar com ninguém, eu não tenho nenhuma skill social. Ah, você sempre pode tentar rolar para dar um mais dois, Marinês. Michelle Aks que é bom, Casatrune no poder. Guerreiro do povo brasileiro, Guerreiro! Prune! Dá logo isso que eu estou entrando em desespero. O que que eu rolo para dar mais dois? Eu posso não estar treinada? Você rola a espada. É, Berti, eu vou começar com diplomacia, tá? Eu vou mostrar que a gente tem aqui um papel que tem a lei do nosso lado e a gente tem autorização legal de retirar esse cidadão porque a pena dele acabou. e ele inclusive está aqui injustamente. Ele nem era para estar aqui porque o que ele cometeu não foi crime, ele foi julgado errado. O nosso papel dá carta branca para a violência? Provavelmente não. Para liberar ele a qualquer custo? Olha, o papel não, eu me dá e me dá. Eu vou ajudar a Mariana. Certo, o sistema é porque eu tinha feito as anotações só que eles ficaram no meu outro PDF. Nunca mais, nota mental, nunca mais fazer anotação direta no PDF da aventura. Eles estavam no meu HD que queimou e aí eu tive que baixar outra aventura só que minhas anotações ficaram na primeira. Certo, como vocês já foram avisados com antecedência mais ou menos essas coisas, você vê que a multidão está muito oriçada para atender argumentos. E aí você pode os únicos que ouvem qualquer coisa são os líderes. Então, é mais ou menos um combate social rápido. É considerado como se a turba fosse uma armadilha e para desarmar você tem que desarmar em duas rodadas testando testes sociais. Como cada líder é um líder é um como é? Um é um maldito negócio que está em duas páginas. Vocês têm duas rodadas para desarmar a multidão. Um é um como é? Um é um advogado outro é um bêbado e outro é socialite. Então, vocês podem testar diplomacia para falar com um advogado ou conhecimento legal, se alguém tiver. O bêbado é manipulação, deception, ou conhecimento de álcool, se alguém tiver. E a socialite, é sociedade, ou conhecimento de absalom, se alguém tiver. Eu tenho conhecimento legal em off, serve. serve não, porque o outro grupo do Herbert tem muito conhecimento legal e enche a paciência dele com isso. Oh, senhores. Entendo. Mentira, amo vocês, se vocês estiverem ouvindo. Nossa, ele só reclama de vocês, gente. Mentira, tudo mentira. Falou que não pode dar um wish na mão de vocês. Quero provas. Não, eu tô brincando. Bom, eu rolo a diplomacia. Não aguento mais o advogado. Eu rolo a diplomacia pra falar com o advogado pra mostrar pra ele aqui. Tem que ser treinado, né? Perícia social, acho que não. Oi? Perícia social de diplomacia, intimidação e bluff, eu acho que não. Deception. Bom, eu tenho... Não, é só pra saber, da... Porque eu não sou treinado em society, por exemplo, né? Mas deception e diplomacy eu tenho... Eu quero saber, porque eu não sou treinado em nada. Eu posso rolar ou só fico olhando assim, esperando pra matar todo mundo? Não, não precisa ser treinado não. Agora, se você falhar, você vai aumentar a dificuldade pra todo mundo. Mas ainda pode jogar o hero point. E falhar mais miseravelmente. o problema é que ajudar virou 20, tá? Mas 10 não. Que sacanagem. Nossa, então eu não vou fazer nada, porque eu não tenho nada, eu não vou tirar 20 nunca. mas é só gente não treinado aqui mal ou todo mundo com mal piora a situação? Se você cumpriu uma falha crítica, você piora a situação, mais ou menos assim. Ah, tá. entre 20 e 20 a coisa fica na mesma, sabe? Foi mal, galera, eu sou inútil. Certo. Mariana, você já começa a argumentar? Deixa eu botar só uma iniciativa aqui. cadê? Ad, torne-se. vontade de resolver tudo isso na porrada. A gente ainda vai poder, se a gente falhar nos negócios, ainda dá pra dar porrada nas pessoas. Certo. Mas é uma tentação não passar no negócio. não é? Todo mundo joga uma... uma... um teste de diplomacia pra ser a iniciativa. Precisa rolar de novo? Ah, se quiser guardar, guardar... Vou jogar. Tá afundando a cadeia do pederinho. É possível. Tirei menos do que... o que eu acho. Galera. Eu não tinha jogado iniciativa. É porque teve gente que não jogou com sua iniciativa Olin jogou com o Perception Ela jogou como assim e depois iniciativa Não, não, eu já botei iniciativa de todo mundo Não se preocupe, não, eu já botei Eu joguei skill sem querer Não, problema Certo Plict primeiro, você fez o que? Eu vou chegar pro bêbado As seis são um bando de perrapados Não sabem como funciona aqui nossa cidade, nossa comida Aqui é tudo gente de bem Cara, eu tô sentindo o cheiro desse bêbado Como você falando desse jeito Não sei se é encosto ou se é só interpretação bem boa Parabéns Beleza Lembrei do vizinho que morreu do andar de cima Eu vou rolar meu Deception primeiro, tá? Eu vou chegar pra ele e vou falar Mas você tá vendo aquela estátua ali? Você sabe qual crime que ela cometeu? Embriaguez pública Eu sabia que aquele advogado ia te fazer ficar contra libertar o cara daquela estátua, viu? Ele tá tentando se livrar de você, ó Faz cinco Sensacional, mano O caos mesmo O caos Ah, seu maldito Você vai ver uma coisa? Eu vou ligar pro meu advogado Aí ele tropeça e cai na fonte Amei Benete Aí eu já tenho 19 lá que você tirou Tá, eu chego pro advogado Mostro, olha Eu não sei em qual faculdade o senhor se formou Mas a gente tem aqui esse ordenamento jurídico O que a gente tá fazendo é legal O senhor vai ficar contra a lei? Veja bem Da Tavênia A jurisprudência desse mandato é inconstante no Código Penal tal, tal Mas você percebe que ele tá falando um bocado de besteira E você detona ele, tem razão Eu não posso ceder ao caos Legalmente eles têm razão Deixa eles passarem Aí ele também desiste E aí Valéria Sobrou só a Socialite, né? É O que que dá pra rolar com ela, né? Só a Site Só a Society Veja só como eles estão vestidos Eles carregam armas São pessoas de violência Veja, eles têm um Goblin entre eles Um Goblin nojento Veja essa mulher Não sei se é uma mulher ou se é um homem Com essa cabeça raspada Esse corte desajustado Eu não chamaria nem pra ser babado os meus filhos Eu queria rolar Intimidation Falar que se chamasse ia atacar a dona no andar Ebert MVP, parabéns Cara, meu Society é zero, gente Ninguém tem Eu tenho Intimidation, serve? Eu tenho a Site por inteligência só Eu também não sou treinado Agora, você acha que se você resolver com diplomacia A dificuldade vai ser um pouco maior do que o normal Beleza, eu vou tentar diplomaticamente Embora não é exatamente o que eu quero Chupa, sociedade O que? Eu nunca fui tão trajada na minha vida Está na hora do meu Pilates Aí ela sai Cara, essa batalha foi terrível E o Medaia me dá paciência Mas não me dá força Senão eu mato todo mundo Ai, gente Difícil Eu estou batendo calma aqui no meio da turba É isso aí mesmo Está na hora do Pilates Cada um para o seu lado Cada um para a sua aulinha Vambora Aí a turba começa a se dizer Ué, a gente não ia linchar esse povo? Ah, sem graça Vamos lá para o outro lado da cidade E protestar contra a libertação dos escravos A gente não pode parar eles aqui Tipo, fazer alguma coisa com eles Só botar fogo em todo mundo e pronto Não tem um golpe por aí Infelizmente não E aí a turba se dispersa E vocês ficam livres Para chegar até a estátua A gente sabe como coisar a estátua Tem o item lá para planejar Tem uma pomadinha Beleza, então catar o raio da pomada E ler o manual de instruções Porque só tem uma E aplicar essa desgraça Então Quando vocês estavam reunidos em volta da estátua Os três Estavam reunidos O bêbado e o advogado estavam brigando do lado da fonte E a socialite Só Andando De repente se notam Uma energia Negra saindo dos três E aí Eles caem no chão E vocês veem Mas vem Uma criatura Vermelha Flutuando com um olho só Se formar da energia Que porra é Vocês não vão libertar ele Ele está sobre o meu poder Não, capiroto Não, não Não, não é não As mudeus tem chifre Não, pera Baphomet tem chifre É que a gente estava falando advogado, sabe? Que porra é essa? Eita Como agora vocês Como agora conhecimento É É ação Iniciativa E eu me esqueci Que o personagem do Wagner está aí Não joguei nenhum A gente venceu Tudo bem Ele está ali na esquina Tudo bem Eu também não joguei até agora Foi comprar um cigarro Ó, que música Eu vou falar Daniel Está ouvindo? É Dizendo que quando o seu personagem Falhou no check de perception Na última luta Falou É Tem um Banda de zumbi atrás de mim Era essa a música Que estava tocando A música A música ia ter me dado bônus A música ia ter me dado bônus A música ia ter me dado bônus Magnífico Que coisa feia Né? Senti até falta De ter pego o negócio Que dava dano Em demônio Valeria primeiro Ah, que porra é essa? Faça um teste de conhecimento Então, pode ser religião? Pode ser Você só sabe Que é um Daemon É Lenith, eu acho que eu faltei nessa aula Uma ação Eu sei menos do que você Ah tá, desculpa Mas eu falei Ah, beleza Eu vou Com a segunda ação Eu vou puxar minhas armas E com a minha terceira ação Eu vou levantar meu escudo É isso? Beleza E com a minha quarta ação Eu vou abrir o SRD E ver as minhas magias Só tô vendo aqui a movimentação A neta fitz Se afastem dessa estátua Ele vem voando Até o lado de Plix E tenta mordê-la Tchau, Peppa Mas como você quer Que eu me afaste da estátua Se você vem no meu caminho? Ele tem razão Ele tem razão O que que seria dano evil? É... energia negativa? Ou... É Ô, Ebert É um dano contraitivo É um dano contraitivo Diga Eu posso fazer a reação de Paladina Que o... O Peppa tomou dano do meu... Pode, eu acho que pode Não tem mais essa de você estar... É... Flatfooted antes de você agir pela primeira vez, né? Onde que tá o negócio? Você colocou o Champions Cold? Eu vou clicar aqui, tá? Pra ver o que que aparece Que eu não sei como é que fica Ele ganha resistência a todo o dano É... Contra o dano que ele tomou É igual a 2 Mas o meu nível, no caso, 3 E se o... Cara tá no meu... Caminho... Tá no Reach Eu faço um Milish Strike contra o Zemané Beleza Então você não tomou 3 de dano, é isso? E você ganha resistência a todo o dano contra esse cara É todo o dano contra esse cara Ou só essa primeira porrada que eu não entendi? Deixa eu ver Ah, beleza Só contra esse dano É contra esse dano Que é contra o dano que deu... Que engatilhou essa reação Aí como é que você dá o 4 mais o 1 nível Aí 5 de dano Aí você reduziu pra 2 de dano Beleza, aí eu... Pode falar Como ele tá ao alcance Se no seu alcance Aí você pode dar um ataque nele É... Wagner disse que não vai poder vir, não É... Foi comprar o cigarro Vou gastar um Hero Point Beleza É isso Roubaram o meu Hero Point Meu Everett Point Um Hero Point Um Hero Point Um Hero Point Só acerta Causando 9 de dano Tá, o bicho vem e mordeu o meu companheiro aqui do lado Mas uma aura de lei e goodness de Omeday envolve ele Ele não consegue ser mordido direito Toma menos dano E eu aproveito que o cara Que esse bicho ficou... É... Tomou essa... Esse denial inesperado E eu ataco ele Eu acabei... Eu tirei... Eu tô botando o dano no AC dele Pra isso Esse aqui é o AC Mais 9 O HP dele é o verde Menos 9, pronto É que não tá aparecendo Barrinha de HP deles aqui pra gente É, porque como não fui eu que configurei Aí ele não apareceu pra ver Deixa eu ver o HP É a barra 1, né? Deixa eu botar aqui Pronto Ah, valeu Certo Aí, a segunda ação Ele Vira pra você E tenta morder você Com menos 5 Eu não tô conseguindo configurar Os ataques A gente tá menos 5 Que eu tirar aí Ele se moveu Tá, é a terceira ação Ô, a terceira ação Mas era o segundo ataque Não 12 Não pega Beleza Agora é Plix Eu levanto minhas mãos E falo Estou me afastando da estátua Eu vou movendo minhas mãos E viro pra ele E me solto um raio de gelo Em cima dele Crítico 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 Quer dobrar o dano? Eu sempre dobro Eu não sei por que Que não tá dando Esse critical da May Você acerta um raio congelante Bem no olho da criatura E o olho dele congela Ele cai no chão Muito bom, Plix Me afastei Me afastei Ela tem mais uma ação Ah, não É, foi duas Ó, Lin Nove metros São quantos quadradinhos? Três Desculpa São seis Seis Trinta feet Deixa eu ver se eu consigo mudar Pra Um metro e meio Aqui Eu vou Chegar e vir aqui E dar Ah, com outra ação Eu tiro a A arma, né? Pronto Agora tá certo Dezessete Acerta? Acerta Seu golpe é certeiro Na criatura Que guincha De dor Olha, Danilo Acho que você não vai agir de novo, hein? É Também vi E a terceira ação Foi uma ação Pra sacar a arma Uma ação Pra andar E a terceira ação Pra bater Isso Bom, deixa eu ver Já conta que Eu saquei a arma Por causa da reaction Não sei como é que funciona Isso na minha vida Em retrospectiva Acho que você precisava Até a arma sacada Pra usar a reaction Mas Vamos supor que você sacou Podia ter batido na mão também É verdade É Eu Vou gastar uma ação Então pra sacar a arma É dez É Ah, sete É seis quadrados Só que eu ando, né? Você anda cinco É dez e meio Ah, não Ah Dez metros e meio Sete e meio Sete e meio Ficar Como é que é o nome? Só se a criatura Tiver a reação Ah, não Porque a minha ideia Era andar mais E E Ficar Como é que é o nome? Flanqueando Flanqueando com a olhinha Então vou fazer isso Eu ando mais E fico aqui atrás Essas são as minhas ações Estou flanqueando Criatura Tentando não pisar na socialite Mas não muito Beleza Passei? Pode O demônio avança O demônio avança O demônio avança em quem? Ataque de oportunidade Ataque de oportunidade Aí a olhinha usa uma reação Pra usar ataque de oportunidade Calma, desgraça Eita Eita E acerta o ataque Mas não foi crítico Ah, se tivesse silva Né? Não A criatura Vai até Valer E diz Se afaste dessa estátua Não E erro o ataque Magnanimous Só pra tirar uma dúvida Por exemplo Leque de cores A magia sai de mim Mas se eu usasse A meta magia Pra deixar Tipo O ataque de toque Distante Ela funciona de longe Ou não Ou só poderia usar Pra ela A meta magia De aumentar a área Só de aumentar a área Ué Ah Mas Ah, é verdade É verdade Porque não é de toque Né? Ela não é de toque Certo Tá Sim Bom, beleza Eu vou Eu não sei se Alguém já Alguém já fez teste Mas ninguém Conseguiu descobrir Fraqueza Nem nada A gente descobriu Que eles são fracos A armas E gelo E gelo E gelo Eu vou Dar mísseis mágicos Nele Vou Vou juntar As três nações Chacoalhar as mãos E E atirar nele Eu tô mudando na wisdom Vendo isso É o Oito ali Nossa Que bosta Já tá aqui Aí ele começa Eu me remexo muito Eu me remexo Muito Meu Deus Jazz hands Ai Jesus Eu não entendi Esse dano Não, é só o terceiro Aqui É que é Um Dois E três Mísseis mágicos Ah tá Os três Mísseis mágicos Acertam nele Mas mesmo assim Ele continua se mexendo Galo ainda pega no sono Galera Eu ataco ele com a minha primeira ação Eu sinto vergonha do meu ataque Você ataca por cima E aí a criatura Voa para baixo Para atacar você no seu ponto cego Eu vou fazer um segundo ataque E por último vou levantar o escudo Já tem menos cinco Nisso daí Tá Você É Quando a criatura Desce para atacar você Pelo seu ponto cego Você Desce com Toda a sua força Na sua espada E Bate na criatura No mesmo ponto Onde o Olímpia Tinha batido Traspassando O coração maligno Era que espirra Sangue negro No chão Que bizarro E tudo fica tranquilo Novamente Que tipo de De knowledge Tem que ter Para isso Religion Ah tá É demônios É Religião Agora Não existe mais conhecimento planar Eu tenho religião É 19 Aê O clérigo não sabe A paladina não sabe Aí você Tem 18 Eu tenho um só Você Examina o corpo E aí você percebe Que era um Caco daemon Um Dos daemons Que Atentam os mortais Para cometerem Atos de pervacidão Eles são fracos Contra Energia boa Eu não lembrava Eu não lembrava disso Eles tem capacidade de Sussurrar Comandos malignos Para aqueles que eles Morderam no passado Ok Eu vou lá Ver se os três Estão bem Ah Pode falar Eu vou ver o que aconteceu Com aqueles três Aí Onde estamos O que estamos fazendo aqui Resposta A resposta disso Depende primeiro Vocês são a favor Da petrificação Ou não Parece uma coisa horrível De se fazer Boa resposta Eu sugiro Que vocês vão Para um templo Da divindade De escolha De vocês E peçam uma benção Porque vocês estavam Sendo possuídos Por demônios Demônios Que coisa horrível Aqui vai uma benção De humedade De graça Que é regada Muito pilates Como é que é o nome Do 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 Deus lá Da malhação Curgas Vai para o templo De curgas Então E agora Fica pensando Caco Da Emma Foram possuídos Para o demônio Cacantides Aí não Quero Perder Perder a chance Danilo Não Mas eu Não me arrependo Não Bem Bem E é isso Eu não sei Que eles estejam Feridos De verdade Bençãozinha De Omedai E eu Realmente sugiro Vocês irem Para o Templo Da divindade Que Vocês Veneram Mais próximo Água benta Com sal Grosso Oração E direitos Humanos Obrigado Senhor Clérigo Se precisarem Ajuda Legal Aqui está Meu cartão Eu vou parar De beber Essa cachaça Essa daí Está batizada Do lado Do jeito Errado Foi o cão Que me botou Para me beber Ai Estou morrendo Eles E aí Vocês Presumam Que A instrução Só é Tire o frasco Aplique No local Petrificado Ele está Todo Petrificado Vai na cabeça Vocês pegam A loção Esfregam Na Figura Petrificada Todos os seus Locais Duros Aos poucos Amalecendo Eu sabia Que eu Brincadeira Eu sabia É né Cara Eu estou aqui Pensando Numa missa De Kurg Sabe Que é tipo Todo mundo Fazendo spinning E o cara Gritando As palavras De lei Não vamos Desistir Não Porque Sabe Tem que ter Seu corpinho Qual que é Desse deus Gente Ele é deus Dos exercícios Físicos É Ele é mais Um Tipo Um deus Olímpico Alguma coisa Assim E Nossa Agora achei As seguras Que eles estavam Botando Para Os líderes E É bizarro Fica parecendo Curtistas É muito E Eu hein Olha a socialite Aqui Como é que é o nome Daquele negócio Que a galera Fica Porra Mulher Não estava bem Não A gente não viu Isso Porra Se eu tivesse visto Isso tinha ido Para cima Já É Não é Aí É O O deus O deus Olímpico Dos esportes Mas ele é mais Assim Tipo Assim É É um jiu-jiteiro Assim É um cara Que luta Que é esporte De combate De arena Gladiadores E essas coisas Assim Mas ele também Protege A saúde física O condicionamento O crossfit Essas coisas O símbolo dele É um bíceps Flexionado Com correntes A missa dele É no crossfit Todo mundo puxando pneu Na rua Que ideia gente Quem diabos faz um deus Assim A sociedade ocidental Capitalista Marilês Nada mais justo Vou fazer meu pilates Eu acho que Se isso aqui Está escrito direito Quem levou ele A deidade Foi Desney Caden Caelin Nada Justo Não Eu esperava mais Eu esperava mais Do Caden Caelin De catar um Prosfiteiro Na rua E transformar em deus Sabe Ah mas ele é Cautico bom Ele é Bem A favor de Do pensamento Indivíduo Ele é neutro ou good Ah é Então é Ele é Ele é Ele é super muito bom Ele é a favor do estupro detox Meu amigo É Ele era Gladiador Aí ele Digamos assim Virou o melhor gladiador Aí tomou conta da arena E E Tornou tudo Menos Escravos E coisa mais justa As pessoas competiam Porque queriam Obrigadas E essas coisas todas E aí ele Ele se dedicou Tanto a A A A A um esporte bom Assim Não Um esporte Para divertir as elites Que ele É Foi reconhecido Por os deuses E ele morreu Numa competição Onde as pessoas É Soltavam Balaciraptores Nas ruas As pessoas Tinha que correr Ok Uau Uau De repente o Gorgon Não é tão Diferente Pois é O que as pessoas Vem como esporte Saudável Aí é um pouco Estranho E aí vocês Aos poucos O desbravador Volta A Ficar De carne e osso Novamente Ele Quanto tempo Se passou Ai Passaram Dez mil anos Bem vindo Ao Starfinder Depois do Gap Nããããããããão Eu dou uma cotovelada No Valerian Eu olho pra ele E faço Pip Bop Bip Bip Desculpa, meu querido, eu acho que Podiam ter mandado um grupo de cantureiros Um pouco melhor pra tentar te ajudar a despetrificar Mas a gente era o que tinha Quanto tempo passou, Ebert? Ah, só uns 5 anos Passaram-se 5 anos Desde que você foi colocado nessa situação A gente tá aqui a mando da AppFinder Society Vem Então foi bem rápido, aí vocês percebem que ele é elfa Da puta Eu tô pensando em todos os humanos aqui Petrificados, esse elfo vagabundo Ah, foi pouquinho Todo mundo que eu conheço, que eu me importo Tá vivo ainda Mas eu Agradeço vocês E por favor Aceitem isso Por terem me resgatado Aí ele tira do bolso Um pequeno ídolo De Akávna Uma Deusa Aslante da magia Eu olho pra esse negócio É contrabando também, né? Não Esse é Está legalizado É um ídolo todo de ouro Mas a gente tem que devolver Não dá lá na Sua site É, mesmo assim Ele é Dinheiro pra vocês No final da aventura Bota o nome disso aí no chat, por favor Não sei digital não da manhã Ah, sim A Akávna A Akávna é a deusa Aslante Ela pereceu na queda da terra Ela representava magia e a lua Quando a pedra A chuva de meteoros Que ia destruir Aslante Estava se aproximando de Golarion Ela se sacrificou Empurrando a lua Pra ficar no caminho Dos meteoros E acabou salvando A Golarion De onde os da Sem dar pior Uau Tem alguma deusa da lua aqui? Pra saber se ela ficou putaço Não, a deusa da lua era ela A explicação de por que não tinha deusa da lua Na primeira edição Era essa Aí agora Já arranjaram É uma deusa da lua oriental Que é a Que tem Os nomes são bem parecidos Com Da realidade Que A matéria azul É Tsu Kuyomi A matéria azul é da sol E Tsu Kuyomi é da lua Bom, vamos levar ele pra Pra onde? Pra society? Acho que ele tem Muita coisa pra colocar em dia E talvez ele precise comer Beber e descansar Pode ser Você leva ele pra society E aí estão livres pra fazer a sua Última e derradeira missão Eu só quero uns 20 minutos Pra recuperar meus focos Já que ninguém se machucou O Plix se machucou Aqui ó Tá, eu vou gastar 10 minutos E recuperar um foco Cuidando Acho que é da Plix É do Plix É do Plix É Só pra te avisar Porque tá necropepa Feiticeira das fadas Porque foi o que você escreveu É mesmo Não tenho preconceito Não tenho preconceito Não tenho preconceito Plix é agenda fluida Exatamente Temos dois nesse grupo Ele é igual o TAPO Quando não tem um Ele vira um E quando não tem outro Ele vira um É E eu critei No teste de medicina O Herbert fez a mesma coisa Da outra vez Comigo Ele gritou O crítico vem Quando você quer recuperar 2 HP Você grita Quando você quer recuperar 40 HP Você falha É assim É Fica tomando veneno O Pouki tá perguntando Se não é 10 minutos Só pra recuperar o foco Acho que é 10 minutos Pra recuperar um de foco Esse Pouki Eu preciso recuperar Mais de um A gente vai Pro próxima missão No mesmo dia Agora então Sim A gente pode descansar Eu acho Se você preferir Não Só pra saber Por causa da Magia Que eu usei Uma Mas aí tem As de nível 0 Também Então Eu não sei Como é que Plix Também está Plix Até hoje Hoje Plix Está bem Plix Está bem Então a gente pode Hoje Então vamos Beleza Vocês Se dirigem Até As docas Deve O que é Segundo É Quem foi que Deu Essa missão Foi Fola Brown Não é Não, acho que o seu labrão foi essa aqui, não foi? Oi? É, foi o... O seu labrão foi essa aqui, quem deu a missão do navio foi o Gorm. Ah, segundo o Gorm, você deveria entrar em contato com um barqueiro que já foi pago previamente para levar vocês até o local onde o navio afundado está encalhado perto de uns recifes. Como que ele pode estar afundado e encalhado ao mesmo tempo? Capitão Simiri Balagoga. Deixa eu copiar aqui. Capitão. Por que não botaram... Ele é um meio orque de descendência Heineken, que seria filho da chuva, que é uma etnia dos meio orques. Ele é bastante alegre e tem a pele bem bronzeada do sol e o cabelo negro é bem rastafari com anéis dourados prendendo as tranças. Ele faz o serviço de ferro para a gente, os desbravadores, há uma década. Eu adoro ouvir essas histórias de desbravadores no passado do presente. Vocês contam boas histórias. Bem, eu começo a contar para ele que não faz nenhum dia a gente foi numa casa mal-assombrada de escravagistas. A gente foi... Enfrentou demônios na praça. E o que a gente fez antes disso? Impediu que uma mulher cagasse um ritual satânico-demoníaco planar no... No museu. Né? Sim. Uhum. Nossa. Vocês já estão... Jovens desbravadores e já fizeram tanta coisa? Não, é para você ver o quanto de cagada que acontece nessa cidade numa terça-feira. É, o zelador do museu nem piscou o olho. Né? Ah, esse ano está sendo muito complicado aqui para a cidade de Absalom. Dizem que está ocorrendo duas aventuras PFs e vai tomar terceira ano que vem. Está muito complicado aqui na cidade, realmente. Né? Está cheio. É, muita gente já está reclamando que é... Muita trilha de aventura acontecendo no mesmo lugar, que eles têm que variar um pouco. Espero que quando começar o campeonato da Punha e da Fênix de Rubi, as coisas se acalmam um pouco por aqui. Né, certeza. Inclusive, veio de comprar ticket para ir participar. Pelo menos para ir assistir, né? É lá em Chancha. Olha aí um diplomacia com ele. Todo mundo ou só o João? É só o João que está conversando mais. Mas quem quiser pode tentar também. Firo o ponte! Inclusive, passou uma hora já. Falta um minuto, mas vou dar logo. É, ele está para mim também. Ah, que coisa. É, Bertie Point. Quem está tentando roubar os meus? Eu. Tem uns boatos estranhos sobre esse navio que vocês estão indo. Dizem que, é, uns marinheiros, eu não posso dizer que são contrabandistas, nem nada. Estavam passando aqui durante a noite e parece que viram uma criatura habitando os destroços. Que estranho. Que estranho. Ah, da onde que vem esse navio mesmo? Hã? Da onde que esse navio estava vindo quando ele encalhou? Ninguém sabe. Esse navio estava afundado e os destroços parece que se mexeram devido à maré. E o navio está à amostra agora e a qualquer momento pode afundar novamente. Rapidinho que ele deveria dar uma pista de uma coisa que eu não sorteei. Só que o PDF aqui travou porque ele ainda está no meu HD que está... Zoado. Zoado. Zoado, aí de vez em quando ele para e agora ele parou. Beleza. Só um segundinho, espera aí que eu vou para agora. Beleza. 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 Eles viram a criatura. Ela tinha uma aparência humanoide e ele deu um salto do convés e foi parar na... Como é mesmo aquele... Aquela baciazinha que fica no mastro? Eu sei que chama Crowsnest, agora em português eu não sei não. Em português o nome é o nome de um chingamento, eu só me lembrava disso. É... Eu também não lembro qual é o que é. É... Mas enfim, ele pulou e com um pulo só ele chegou até o mastro. Tomem cuidado, com saltos essa criatura. Aí vocês vão se aproximando e ele deixa vocês no converso do navio que está encalhado no meio do... dos destroços. Porque quem não conhece o caso de Absalom é que a cidade, nos 10 mil anos de existência da cidade praticamente, é... A cidade já foi atacada tantas vezes, mas tantas vezes por tantas frotas navais que foi feita uma espécie de mar de destroços no porto da cidade. E tem uma guilda de navegadores que se especializam em guiar os navios através dos destroços para poderem atracar nos portos. de tantos navios afundados ao longo dos milhares de anos que tem na... do lado de fora da cidade. Só para avisar por curiosidade, o nome da bacia é Caralho, tá? É isso aí. Como assim? É, é um paralho. Mas também tem a tradução que chama de sexto da... Sexto do quê? Sexto da Gávea. Ah, tá. E... Piroca também originalmente é canoa, em nome de homem de... É piroga. É, né? Acho que eu já tinha ouvido. É, todos os fingamentos, na verdade, é outra coisa. E aí vocês estão no conversa no navio. Peraí, tem uma discussão aqui. As tábuas desgastadas do convés principal do navio Estão rachadas, entortadas e completamente cobertas Por um tapete grosso e fedorento de algas Sarragaço e cracas A bagunça encharcada esmaga e arranha os pés Enquanto gás voltas gruindo Circulam acima O navio já ostentou três mastros Mas agora eles estão quebrados Apenas alguns metros acima dos corrimões irregulares Qualquer outras características distintivas Que possam ter existido nesse navio Estão perdidas há muito tempo Ou foram totalmente obscurecidas Portas vazias levam para as cabines À frente e atrás E uma abertura escura desce até o nível mais baixo Aqui a abertura escura Bom, vamos dar uma olhada aqui O que exatamente o que o Gorme pediu para a gente fazer aqui Pediu para a gente parar os contrabandistas Realver alguma coisa Que esse navio era usado por contrabandistas Ele quer saber como os contrabandistas Qual era o modo desoperante dele É examinar o navio e descobrir Como os contrabandistas faziam o trabalho deles Ah, beleza, então Tá, então E aí conversando com o Cali Ele falou que uma criatura foi vista por aqui, né Tá, então Eu já estou com arma em punho, então A gente vai entrar em modo exploração? Eu também vou ficar com a arma na mão Eu estou procurando magias E eu quero saber se Esses buraquinhos estão aqui, mambo? As grades? Estão Quero dar uma olhada então nos andares de baixo Já que eu tenho os anos escuros Beleza Eu vou fazer Dancing Lights e manter Você consegue ver? Aqui o andar de baixo parece que está relativamente inteiro Eu falo com as pessoas Parece que o andar de baixo está em bom estado Mas ele também parece vazio Você consegue ver as pontas de um canhão, assim Mais ou menos Tô brincando Ainda não tem regra pra arma de fogo Pois é É porque nesse mapa tem Supostamente tem Bom, vamos dar uma andada pra cá Pra ver se acho alguma coisa Dar uma olhada aqui por cima Depois a gente desce Eu tô preocupada que eu tenho armadura Aqui você vê que parece que é um resto de uma cabine que existia aí Mas ela tá totalmente destruída Essa mobília toda que vocês estão vendo aí Tá coberta de algas e cracas e alguns caranguejos Vocês estão se mexendo e vocês não tem nada aproveitável Tá tudo destruído Então tem que procurar Aqui por cima, então Eu falo pro... Ele tá aqui mesmo? O personagem do... Qual o nome dele? Wagner? É É como se ele estivesse com a gente Eu estou aqui Pipe Precisa que eu realize algum teste Eu vou falar pra ele dar uma procurada Aqui no andar de cima, né Já que provavelmente tem perception mais alto Não sei se alguém mais tem Eu vou dar uma procurada Eu acho que o perception mais alto atualmente É o do clérigo Principalmente na sala do capitão Se isso daqui era um lugar de contrabandistas Eu garanto que eles podem ter escondido alguma coisa debaixo da sala Eu falo pra Lennet também procurar alguma coisa Eu não achei nada Gargito, eu viro o point aí pra você achar alguma coisa Eu não estou aqui, de verdade Eu não tenho pontos heróicos Bipe Eu posso usar perception Vou ter que jogar perception Mariano, cadê seu giro o point? Aí, pronto Ei Não é à toa que eu não uso óculos pra ler livro de magia Você revira Todo esse local E você está bem positivo de que você não achou nada Ótimo Vamos pra baixo, então, né Vamos primeiro com alguma dancing light pra enxergar lá embaixo Eu dou casting light no meu escudo Eu acendo a Lennet pelo que eu pedi da última vez Então, já fica acesa também Muito obrigada Vocês conseguem se mexer pra lá? Sim Isso aqui é um andar de baixo É Não é outro na vida Eu sempre escondo o outro lado Porque ele é usado muito na Spotify Nessa site Todo navio é esse, mano Aí é porque fica Senão as pessoas vão achar Ah, é outro navio Não é fácil mesmo Vai, procura aqui de novo Estes agudos de luz do sol filtram-se através das rachaduras no convés principal Para cobrir esse porão de carga com uma luz fraca Embora os armamentos originais do navio agora sejam pouco mais do que bases de balistas apodrecidas Essa área mostra sinais de atividade recente Incluindo engradados intactos Um caixote quebrado recentemente Algumas caixas e trilhas tênues usadas através da vegetação escorregadia que cresce sobre o convés Portas de madeira em melhores condições que o restante do barco ficam ao norte e ao sul Mas as escadas que levam mais abaixo agora levam apenas águas escuras e escorregadias Bom, vamos nessa porta aqui primeiro, então Manda ver Abra a porta Eu vou para trás É a música da... Né? Esqueci de ligar Mas o Danilo já estava fazendo a dança interpretativa do mago dele Então Vocês percebem Uma criatura sai debaixo da escada Debaixo de que escada? Naquela escada Da escada que leva para baixo Ah, do lado que eu fugi Exatamente Que merda é essa? Que merda é essa? Eu tenho nature Eu tenho a cara Ela dá uma porrada numa caixa E parece estar furiosa com a aproximação de vocês Alguém entende o que ela está falando? Não parece ser uma língua Eu não acho que a boca tenha articulação suficiente para falar A gente precisa rolar para tentar saber o que é isso Tenta jogar uma percepção e sentir motivação Você acha que ela está com fome? É percepção pura? É, se tiver motivação agora É uma jogada de percepção A flor não dá nada também Você acha que ela é uma criatura Territorialista e vocês invadiram o território dela? Então, companheiros Eu acho que essa criatura está se sentindo ameaçada Porque nós invadimos o território dela Ela é capaz de tentar defender o próprio território Alguém sabe o que criatura é? Desculpa, Perval, pode falar Desculpa, Marinês Não quer falar você primeiro? Não, fala logo Tá bom Plixt pode tentar ajudar Aí Plixt bota fogo no navio Pronto, agora eu não sei Eu estou tentando descobrir se cativar Considerada dependente de linguagem Mas não está dizendo nada aqui Para saber que criatura é essa O que faz, Hebert? Pode testar um... No caso... Eu botei aqui Tem as informações aqui do... Do... Que não lage cheques aqui Pronto Você tem que fazer um teste de recordar conhecimento Pode ser arcana ou manufatura? Eu não tenho nada Vou fazer arcana Ah, todo mês tudo valeu a pena Você tem hero point, você tem dois É verdade Eu uso o Hebert point Era para ser um teste secreto Mas... Justamente... Mas hoje eu ainda estou aprendendo Bora lá Joga aí de novo Beleza Ó Tá bom esses dados, hein? Melhorou, não foi um... Você sabe que ele é um tipo de construto Ele não é um ser vivo De verdade Um construto feito a partir de partes De seres humanoides Essa não sabe exatamente o que ele é Bom, eu viro o que o povo e falo É... Ele não está vivo, não Ele não está defendendo território, não Ele só deve ter sido colocado aqui Para defender o lugar Mas não como território Só um construto Ele fica mais furioso Está vindo em direção a vocês É o óleo Vai com uma cara assim Bagnano Você tem certeza? Mais ou menos Eu rolo em meu cativar, tá? Não sei se ele é imune Ou alguma coisa assim É isso que eu ia falar O seu cativar não tem nenhum efeito Sobre ele Ele é imune Hum... Cara, eu vou tentar uma última coisa então Tentar uma diplomacia Para tentar... Bem, já está rolando a... Deixa eu ir quieto Você pode tentar uma diplomacia no meio do caminho A música já começou também É... É Perception, né? Manter a magia? Você já tem rolado a diplomacia, João Devia Odeio gastar 20 de iniciativa Coisa mais inútil O que você falou, Dan? Isso, é Perception, Danilo Valeu Agora que iniciativa é com percepção Os clérigos estão sempre ganhando iniciativa É, não sei se foi por isso que ele tirou Que ele foi na frente não, viu? Né? Eu considero que ele vai ter sempre Tipo, sete, né? Dificilmente Eu acho que só um patrulheiro Talvez já começa com um especialista Pode passar o clérigo Valério é o primeiro Beleza Bem, não dá para fazer nada com... A skill diplomacy durante o combate, né? Só tem gathering for me Até tá, mas você julga que ele não tá reagindo Às tentativas de diplomacia que você já tava fazendo Beleza, então Bem, eu já tava com arma em punho Então Minha Primeira ação Eu vou Cara, acho que eu vou tentar fazer um demoralize nele Deixa eu ver aqui Se não enxame Criatura até 30 pés Tentar enxotar ele Para ver se ele volta Para onde ele veio É isso daí Contra o DC É o DC dele de É o DC de Will dele Que é 10 mais o save de Will Ele não parece intimidado Beleza Então com uma outra ação Eu vou me colocar na frente do... Dos magos E com a última ação eu levanto o escudo É isso aí Ele então Dá um salto Contra a Lennet Usando sua Leap in charge Para passar através do território difícil Ah, não chega não Então vai ser você mesmo Ele dá um pulo contra você Dando uma carga E dá mais um circunstância no ataque dele Beleza E aí Ele tenta bater em você Com o punho O dele 19 Pegou Pegou Não, Mano É você não, Mariana Ah, tá Pegou também Mas foi em mim Vou usar minha reação Para botar o escudo na frente Beleza Aí você O escudo Toma um 4 de dano Quer dizer Qual é o seu escudo? Qual é o dores? Espera aí Que eu tenho que olhar aqui Hardens do meu escudo é 3 É um Uden Shield Não sobrou dinheiro Para comprar de metal Beleza Então você Exatamente Você toma O seu escudo Toma 4 de dano Beleza E aí Ele imediatamente depois Tem que dar um ataque ágil Menos 4 Com um tentáculo Que ele tem saindo Da Da abdômen dele 18 Errou Meu CA Com um escudo levantado É 19 Beleza E aí Acaba a vejo dele Kalinda Ataca com O arco dele E tem uma falha crítica Aí ele ataca Com o arco Segundo ataque Sinto uma pontada Nas costas Erra E aí Ele se aproxima mais Porque tá muito longe E ele tá errando tudo É Tem a terceira ação Ele puxa os óculos É Lênet Deixa eu ver Você podia ter usado a reação Quando eu tomei porrada Ué Mas você não tomou dano? Tomei Ah então já passou 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 Ué eu posso usar em retroativo Não Eu não vi ele tomar dano Não Então Eu vou sacar minha arma Vou andar E vou bater nele Ele A criatura é muito resistente Seu ataque Não consegue penetrar Dura o coração Que o envolve Apesar de ele estar quase nu Sua pele parece ser dura Como aço Ok Esse daqui vai dar um pouco De trabalho Quer dizer Segunda ação Ou terceira ação Saco a arma Não é Licts Ele está nu Deve ser O frio Deve machucá-lo Peppa Você vai fazer alguma coisa Essa aventura inteira Além de soltar Raio de gelo Na procuração que vocês estão agora Não Tem uma história em quadrinha Uma tirinha na internet Que tinha o homem O homem em ciência Que é Ele era Eu tinha o super poder De ser muito inteligente Então ele tinha muitos equipamentos E ele decidia qual o melhor equipamento Para enfrentar a situação É veja Um homem feito de gelo gigante O melhor equipamento Bazuca Dar um tiro de bazuca Veja A ladra ninja Está fugindo com ouro O melhor equipamento Bazuca Veja O prefeito está caindo Pela janela O melhor equipamento Bazuca Aí o segundo Cara Você devia mudar Seu homem para o homem Bazuca Você vai te dar Com a bazuca Poxa gente Minha defesa Eu já ataquei Um bêbado Contra advogado Oi E se pudesse Teria feito isso Com raio de gelo O frio parece Danificar a criatura Um pouco O que pareceria Mais do que o normal Não Ah tá Ele toma dano Mas não é muita coisa Tem outra ação? Eu tenho um movimento Eu não vou ficar aqui não O Lin Assustado com a resistência Da criatura Permanece parado No mesmo lugar O Lin que estava Perto da porta É a próxima G Eu vou Andar 9 metros São quantos quadrados? Eu sempre esqueço Desculpa Ah meu Deus Eu ia ficar Mudando todos os mapas É Tem que mudar todos os mapas Achei uma bosta Terem mudado isso pra metro Deviam ter deixado pés mesmo Porque as corra dos mapas Vêm em pés Entendeu? Não É porque esse mapa Não fui eu que fiz Discordo Mariana Simplesmente porque Nós temos que Dever Toma aí Eu rolo Eu rolo mais um Eu fiz power attack Eu ainda rolo mais um Dado de dano Assim que eu Ah é É um D12 Espera aí Que eu vou No power attack É Não é dobrado também Né O dano do power attack Ah Eu vou usar meu panterói Pra rolar esse dano Puta que pariu Eu acho que é Viu Danilo É Você não pode usar No ar Pontarói Pra rolar dano Só ataque Só chat Tomando o cu D12 É o dado mais triste É D12 é o dado mais triste Que existe Dei 19 De dano Não É o número do Power attack Aí é 2 Segundo dado Aí ficou 20 Sofre um dano Pesado Pelo seu ataque E É Se dobra de dor Magnanimous É No Na segunda edição Ele conta como Vivo ou morto Nem vivo Nem morto Ele é de Schrodinger Então o Toque gélido Por exemplo Não funciona nele Toque gélido Tem essa restrição Na segunda edição Fala que Dá dano Diferente Se a criatura For Viva ou morta Acontece Em coisas Diferentes Não Se ela for Morta Viva Não É viva Ou Morta No sentido De undead É então Mas é que É Exatamente Essa questão Se a criatura É viva Ou seja Se ela tomaria Energia negativa Ou se ela é morta E ela tomaria Só positivo É Ela não é morta Com certeza Ela não é morta-viva Então ela não conta Com morta-viva Ah não Tá Agora entendi Então É Se ele seria resistente A dano negativo Entendeu Entendi Bom Eu vou Fazer Porque eu tô querendo Usar Minha Como chama A minha Teste De doutorado E até agora Não consegui Vou É Começar A embolar As mãos Assim Uma energia roxa Porque Shiltoshi Alvo Uma criatura Viva Ou morta-viva Se não for Uma criatura Nem viva Nem morta-viva Não pode ser alvo Então É Basicamente Ela é uma morta-viva Se não Dá um D4 De Dano negativo É a minha Interpretação disso Entendeu É Essa é a minha dúvida Mesmo Mortos-vivos Ele só diz aqui Que você vai ter que fazer O O Cheque Se não Você tá Desprevenido Pode ser Uma pequena Hipótese De Construtos Serem eximunes Mas é Deixa lá Considerar ela viva Hoje Beleza Então Eu faço isso Embola as mãos E A energia Começa A ficar Maior Maior E eu Dou um toque gelo Da distância Nele Finalmente Usando minha tese Dá 4 Mais 4 Nossa Saiu Se eu acertei ele Na verdade Ele tem que fazer Um save de fortitude Ah Isso é verdade Me suspensa Feio Sacanagem Sacanagem Aí o que acontece No sucesso É um save simples É o detalhe do dano Então 4 Então ela tomou 2 de dano Não, não O dano foi 8 É que ali só rolou o dado Não adicionou a inteligência Então pronto A criatura leva o ataque De magnanimous Mas É Ela continua avançando Alguma outra ação? Não, eu já usei as 3 Porque a metamagia usa 1 E a magia 2 Beleza Valerian Estou aqui Estou aqui Ok Eu vou Eu vou Eu vou bater E eu vou bater Para propósito Para propósito de outras coisas Constructos não são criaturas vivas Nem são mortos vivos Então para propósitos futuros Constructos não podem sofrer ataque gênero Pois é Beleza Sim, vá lá Coisa horrível Você agita sua espada E o Constructo Praticamente Deflete ela com a sua mão Fazendo com que Você perca seu ataque Aí você tenta golpear novamente E ele novamente Com um gesto Tira a sua espada Da direção dele Se esquivando Acho que esse resultado aí Do segundo ataque Está errado Então Ele por algum motivo Não está colocando O bônus Que você está Não é Então Beleza Terceira ação Ele levantou o escudo Beleza A criatura dá um stride O famoso Que era o passo de ajuste Para Ficar de uma oportunidade Eu justamente Disse que ele deu um stride Que era um antigo passo de ajuste Para nós É isso A parte de uma oportunidade Eu consegui A parte de uma oportunidade O stride é imune A qualquer reação Baseada em movimento Ele fica de frente Ele fica de frente Com a olhinha E bate Novamente suspensa Tem que falar Ouvinte 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 está lento É que eu não sei se apertei o botão Vou apertar de novo Vai mais baixo Por sim Por não Aí o segundo Fica como o segundo ataque Se aparecer E aí ele ataca você Pega de raspão Mas o raspão dele Arremessa você para trás E aí ele tenta bater Com um ataque ágil Ah, pera Tem a reação da Lenef Ah, tá Novamente Uma aura LoL for Good De Omedai Envolve a companhia E ela toma Três de dano a menos E eu vou Atacar a criatura Bonito O que que é isso? É poder de paladino É o ataque A oportunidade do paladino Em vez de dar Quando alguém ataca É um aliado do lado É Até 15 pés Eu acho E eu também ganho Esse negócio Para dar range de ataque É E ele também Protege uma parte Do dano Você acerta Essa criatura De maneira não crítica E Machuca ele um pouco Mas não o suficiente Para ele parar de se mexer Ele ainda causou 4 de dano Na Olin E ele tenta Atacá-la de novo Com seu tentáculo Menos 4 só Porque é ágil 19 Ai Que louco Morrendo Kalinda Tenta se posicionar Para atacar Ah E cai do navio Não Mentira E tenta dar um tiro A queima-roupa No construto Isso conta como Flank Ou é só Melee O Flank O Flank Agora É O estado Que se coloca Na criatura Então De certa forma É Flank Mas assim Ele erra E tenta atacar De novo E erra De novo Toda criatura Flanqueada Agora está Desprevenida E ponto Para todo mundo Sabe Não é isso É O Flank Está desprevenida Para as pessoas Que estão Causando É Na prática É a mesma coisa Que flanquear Mas é Colocar Uma coisa a mais Que é Que é Para permitir O ataque furtivo Não É só o ataque furtivo Se a pessoa Estiver desprevenida Lennox Agora Oficialmente Com ação Eu puxo escudo E com as outras Duas Eu vou atacar Certo E errei Foi um Lennox Bate Com sua espada Ferindo Gravemente A criatura Mas a criatura Continua Se metendo Eu vou Reaputar um Hero Point Para poder Rerolar Esse segundo Ataque Pelo menos Não foi Mas tudo bem Quando a criatura Urra Lennox Gira Sua espada E tenta acertar Com o O cabo Da espada Mas mesmo assim Ele bloqueia Com um tentáculo No último segundo Ia ser um cabo Doído Da espada Pra surpresa De ninguém Raio de hilo Ele se abaixa E o raio de gelo Pega na balista Congeando Era então A balista Em forma De canhão Nossa 17 É É É Ele é boss O raio de gelo Reflete na balista E acerta Ele pelas costas O Tórax Dele Se parte Mil pedaços Depois de congelado E ele se desmonta No chão Ufa Muito bom Plix Muito obrigado Eu vou fazer guarda Enquanto o Valerian Dá jeito na Olim Que parece que ela Se machucou bastante É só um arranhãozinho Eu vou Usar uma cura Vou usar uma cura em área Porque eu tomei um pouquinho de dano também Meu escudo tá machucado Cura 3 Eu e a Olim E se alguém a mais Tomou dano E Obrigado De nada De nada E O resto Eu tomei ideia Cala boca E o resto Vai ser um cheque de medicina Eu acho que eu tenho medicina Pra ajudar Pra ajudar Se precisar Precisa não Não sou o pastor Porra Sacanil De repente o chão Por debaixo do Valerian Começa a tremer Muito obrigado Valerio Valerian Valens Aê Cura bosta Cura mais 6 Agora eu me senti o pastor Muito obrigado É que é uma hora Ela fica imune A toda a cura Ou só a dele Ela fica imune A tratamentos Por uma hora Mas tratamento geral Qualquer uso De medicina Pra recuperar HP Por uma hora Aí depois pode fazer de novo Esses 10 minutos Que eu gastei Fazendo medicina Eu posso Recuperar um Pão de foco Tá Olha Bom Vamos procurar No navio Eu falo pro Calimber Procurar também Você Chegou a abrir a porta Lá de trás? Não Procurar No navio A caixa que ele bateu Mais cedo Era só uma caixa aleatória Não tinha nada Ele só tava batendo Pra poder avisar Que ele ia bater na É É porque Essa é a parte aleatória Da aventura Então Essa criatura Tem Saiu Infelizmente Saiu violenta Aí Não tem jeito Peno Pelo menos Pelo menos Ele tirou Crite Vou lá Abre a porta Achei tudo Tudo bem Calinder robô Calinder bot Feliz Com o sucesso Eu achei uma insígnia Na caixa quebrada Eu não sei reconhecer Esse símbolo Eu pego lá pra olhar Parece ser um teste De sociedade Pra reconhecer Esse símbolo Alguém tem Eu não né É recall knowledge É Recobrar conhecimento Então pode rolar Fazer o teste de sociedade A própria Calenda tem Peraí Mas é Só sociedade Ou teria algum Outro Não Sociedade Digamos Magnânimo Se você olha Você reconhece Que é É A insígnia Das Forjas de carne É Uma Uma Instituição De Como é o nome Do país Nex Que constrói Constructos Parece que Esse construto Estava em uma Das caixas Eu vou olhar Pro Valerian E falar Ah Agora eu tenho certeza É um construto mesmo Eu vou falar Que E Agora você ainda Tá debatendo Se ele tá morto Ou vivo Né E aí Calenda também Acha um manifesto Do navio Que Mostra que O último Porto Visitado pelo navio Realmente foi um porto Nexiano E As cargas Os Bens de Nex São Proibidos Principalmente Da flora de carne São proibidos Lembra do salão Se devia ser O Contrabando Do navio Quer dizer que Isso tem mais Ou só tinha ele Se tem mais É capaz de Ele foi o que tava funcionando Aí vocês acham Outros quebrados Em outras caixas É e deve ter mais No fundo Do oceano É então Agora Agora Uma rede na gente E aí Noper Tudo bem? E aí Noper Quer dizer então Que o Caio Que tava lá No canal Do Noper Veio ver a gente Oi Caio Dica pra mim Como é que é isso De você invadir Seu próprio canal Estamos jogando Primeira lição Mais um E vocês acham Também Outras caixas Cheias de Mobílias E mesas Escrevaninhas Cadeiras E você tá achando Alguma coisa suspeita Você pode fazer Um teste De manipulação Ou ladroagem Tiveri Ou deception Tem que ter Alguma coisa Deception Peraí Deception Eu tenho os dois É da encípro Lá Aqui não diz Que tem que ser Treinado Então Eu vou rolar Vou jogar Meu hero point Mas tirei Três no dado Eu vou jogar Hero point Ah Se ninguém Eu tirei Quatro O Plix Conseguiu? O Plix Acha Você Plix Olha pra Pra A A A mobília Você acha Que Uns compartimentos Escondidos Do tamanho De um livro Você vê gavetas Com fundos falsos Bolsos escondidos Nas almofadas Dos sofás E coisas parecidas Você Presume Que Esse é o modo Desoperante Do contrabandista Eles estavam Colocando fundos falsos Em mobílias Que clichê Isso foi muito clichê As pessoas não sabem Procurar direito É isso O clichê Existe Para algum motivo Então agora a gente tem que voltar Só né Na verdade Eu tô E as portas Perguntei ela já Umas duas vezes Ah Certo Peraí É que eu tava achando Que eu tava na alugia dinâmica Eu tava procurando na alugia dinâmica Cadê? Não tem É pra revelar Tipo Tudo isso que a gente procurou Foi no navio inteiro Ou ainda tem que Só nessa compartimento Aí então Vamos para os outros compartimentos Então gente Vai Kalim derrubou Kalim derrubou Procura Agora que parece mais seguro Eu tô Eu não tô mais empunhando minhas armas Eu tô procurando também O chão dessa cabine Parece ter sido limpo de algas Presentes em todos os restos do navio E uma única mesa Foi colocada no centro da sala Com Com algumas cadeiras Colocadas em volta dela A parede Possui vários entalhes De símbolos de armas Coach of arms Visíveis Apesar Da depredação Dos elementos Uma antiga lanterna Está pendurada À cima dos entalhes Lançando uma Fraca luz Sobre os papéis Espalhados por cima Da mesa Claramente Essa sala Foi limpa Após o O Navio ter sido Descoberto pelo mar Eu quero dizer que Alguém já passou Aqui então Sim Os contrabandistas Os contrabandistas Na verdade Estavam usando O destroço Do navio Não O navio Inteiro Quando ele Estava navegando O navio Estava navegando Com carga Para nex E é por isso Que As caixas Mas Os contrabandistas Estavam só escondendo A carga no navio Enquanto Outras pessoas Viam e pegavam No navio Que bizarro Então E como é que eles lidavam Com o Bagulho Boa pergunta Tem alguma coisa Nessa sala Eu choguei Perception Para procurar Você acha Procurando os documentos Na sua mesa Dois itens Interessantes O primeiro É É uma É uma Lista De Exportações Feitas Na capital Na capital De nex Quântio E a outra É uma lista De registros Financeiros Incluindo Várias Anotações De quantidades Bem volumosas De dinheiro Pagos Para o mesmo Indivíduo Que parece Na Na carta De importação Claramente Indicando Suborno Isso Também É Isso Identifica O nome Da pessoa Que está Recebendo Subornos Contrabandistas Algo Que também Mostra A modus Operante Dele Impressionante Mais alguém a favor de tacar fogo no navio depois que a gente terminar Eu levanto a mão Eu levanto a mão Por mim Pode ser Agora vamos para outra porta Eu tinha esquecido de traduzir essa cena Agora a outra Em forte contraste com o resto do navio Essa Ué Aí eu anotei errado Peraí Deixa eu ver Os dois É As duas salas Estão em contraste com o resto do navio Essa é De pedra Com o resto do navio Essa cabine Foi um Mais ou menos Limpa de algas E varrida Seis camas Simples Completas Com lençóis Límpos Estão montadas No espaço Alguns pequenos armários Foram empurrados Para baixo De algumas camas Abre essas porra aí Cadê o Kalinder Robô Para ele procurar aqui também Kalinder Bote procurar Kalinder Falha Nada Tirou o crítico O Superbote Quem falhou Foi o Valério Um outro 20 Eu pensei que fosse O Valério Kalinder Bote Acha Tesouro Ele vem com um saco Que Valério Procurou Aí não achou nada Ele foi lá E Vi um saco Debaixo De um dos colchões Que Valério Não conseguiu achar Que está Um pano Está fedendo Podre Cheio de salitre E vocês podem ver Dois pendantes Com um Um entalhe De um anjo Chorando com as mãos Por cima do rosto Eu quero dizer Que o Kalinder Bote Está muito Mais assim Como é que é O nome Eficiente Do que o Kalinder Boitado Wagner Se eu estiver assistindo Eu não falei nada Ele riu Hein Me ouve Vai que é o Finrir Jogando Ou Kalinder Faz Beleza Isso é o que? Isso é um símbolo divino? É As pessoas Que não detectam magia Sentem a presença De magia Nesses pedantes Pedantes Não Amuletos E eles são Um item mágico Vocês Vão supor Que vocês identificam E são Dois Amuletos Do Do Anjo Chorão Não sei Como é que está Em português Mas É um amuleto Que Se você Desmaiar Enquanto você vai vestindo ele O amuleto Se parte E você Automaticamente Estabiliza Interessante Muito bom Principalmente Quando cai A pessoa Que é responsável Para estabilizar Os outros A gente Está amargo Hoje Com gente Que não está Aqui Mas eu estou Aqui E isso Custa 7GP Perdão 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 Não foi isso Não Quando você Falha Falha a crítica No teste De Primeiros Socorros Aí você É uma falha Ao invés disso Quando estiver Usando Esse pedante Você Não pode Ferir Pessoas Que usam Medicina Eu preferi O anterior É Eu também Eu confundi Os amuletos É mas Praticamente Ter um ponto Heróico Já faz isso Hoje em dia Sabe Você volta Com um ponto De vida Você perde Todos os seus pontos Heróicos E volta Com um ponto Mas ponto Heróico A gente não Vende Não Mas é Eu sei É porque O Ele serve Também Porque quando você Vai fazer um teste De medicina Normalmente Se você tiver Uma falha crítica Você causa dano Aí tem gente Que pode desmaiar Morrer É É útil Também É tipo Atualmente Eu acho que Eu não consigo Ter uma falha crítica Em medicina Um natural Além do um natural Beleza E vocês Revistam Todo o navio Bom Vamos voltar Agora Tacar fogo De longe De preferência Porque É armadura É conceitoso O O Bot Do 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 E Navegam De volta Para Absalom Com O O Destroço Do navio Pegando Fogo Atrás De vocês É a próxima Porra do sol E eu não olho Para trás Porque não pode olhar Para trás Não estou apenas Olhando Estou desenhando Isso Aí chega É É Magnanimus Não Estou desenhando Isso Como eu fiquei Lá atrás Estou gritando Socorro Dançando Em meio As chamas Bem Acho que é de volta Para a society Agora Você retorna Para a sociedade E percebe Que eles passaram Uma semana Fazendo festa Porque ainda Está todo Um Na minha Festa Festa Foi Boa Hein Sim Quando você tem Lesser Restoration A vontade Não existe Fadiga Foi Festa Após Quarentena O povo Ainda está Virado Cadê Janira Gavix Corre Pelo Corredor Seus cabelos Loiros Voando De excitação Acabei de ouvir Que vocês Conseguiram Voltar Parabéns Parece que Tudo ocorreu Bem Tão bem Quanto qualquer Um poderia Esperar Venham comigo Tenho algo Para cada Um de vocês Essa mulher Cheirou Alguma coisa Cara Essa mulher Muito zoada Ué Também Nove dias De festa Na coca É isso que faz Ai Ai A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher O caminho Para um Pequeno Escritório E distribui Caixas De madeira Finamente Trabalhadas Dentro De cada Uma Uma Brilhante Estampa De bússola Estampada Com glifo Da estrada Aberta E o nome Gravado Repousa Sobre uma Alfada De seda Não tenho Certeza Se vocês Já escolheram Essas próprias Bússolas Esbravadoras Mas quando O fizerem Deverá Ter um Que prove Que vocês Pertencem Que pertencem A vocês Agora é oficial Eu estou Eu estou Eu estou Nervosa Eu Estou Pelo Visto Ela Também É Tudo Excitação Ela está Muito Alegre Eu acho Que ela está Roubando Tudo Mentindo Para a gente E rindo Na nossa Cara De que é Cocaína Mesmo Gente Ela beira Mas ela beira Ser assustadora De tanta alegria Bem-vindo A sociedade Dos Desenvadores E aí A Desliga A sessão de Mac Já cansei Eu agradeço E me afasto Então A gente Recebeu Um Wayfinder Alô Sim Vocês Receberam Um Wayfinder Com o nome De vocês Gravado Isso é Tipo A nossa Como é Que é o nome Bad Quer dizer O nome Que vocês Deram Porque Vocês Deram Nome Falso Na sociedade Aí Tem O nome Que vocês Deram A carteirinha É A carteirinha É Vocês Tem aquele Distintivo Da FBI Agora Como é Que o Wayfinder Funciona Wayfinder É uma Bússola Então Vocês Usam Primeiramente Para ajudar Vocês A não Se perderem Dar um Um Bônus No teste De sobrevivência Quando vocês Estão Presta A perder Agora Alguns Wayfinders Têm Alguns Poderes Mágicos Que vocês Podem Ir Pegando Bússolas Mais Poderosas E Todos O Wayfinders Têm Poder Em conjunto Que é Se você Pegar Uma Pedra Eônica Você Pode Encaixar Ela No Centro Da Bússola E Aí Você Tem O poder Da Pedra Sem Precisar A pedra Ficar Girando Em volta De Você E Algumas Pedras Dão Efeito De Ressonância A maioria Das pedras Dão Ressonância Que liberam Um poder Mais forte Da pedra Quando Você Coloca Ela Na Bússola Porra Lá Na Ruina Ruina De Aslante Tem A luva Do Thanos Que É Uma Luva Que Você Coloca Seis Pedras Eônicas E Aí Ela Dá Ressonância Com Todas Por exemplo Mas Além Disso Também Ela Serve Como Identificação Do Pathfinder Sempre Que Quero Um Duvidar De Você Só Precisa Falar Está Aqui Meu We Find É A Única Prova Que Vocês São Membros Da Bússola Agora Algumas Pessoas Também Tomam Isso Como Ódio Então Alguns Lugares É Bom Mostrar Outros Não Se Entra Em Kelly Axe Por Exemplo Que O Exemplo Que Osir Agora Todos Os Líderes Brindam A Oficialização De Vocês E Todos Estão Impressionados Com Vocês Conseguiram resolver todas as missões de maneira satisfatória. Até eu me brindo, porque até eu tô surpreso como a gente resolveu isso. Vocês ganham a ficha de bônus com todos os... Tudo ativado, vocês realizaram todas as missões, fizeram todas as tarefas secundárias e acharam todos os tesouros. E aí a ficha de vocês vai ser 100% e vocês ganharam um boom e encerra-se a crônica. Muito bem, grupo, que eu acabei de conhecer ontem. A gente foi mais efetivo do que grupos que se conhecem há muito tempo, jogados por esses mesmos jogadores. Não é? Por exemplo, que a gente já dormiu 15 semanas junto, mas nada vai pra frente. Ainda bem que a gente não dá stream nessa aventura. Ainda? Vamos deixar em segredo esses acontecimentos. Era mais um acampamento de amigos fazendo marshmallow do que... E aí, o que vocês acharam da sociedade Pathfinder? Achei esse pessoal zoado. A Janira é bem zoada. Num ponto de dar medo. Eu interpreto a Janira assim, mas ela é simpática. É porque ela aparece também na primeira aventura inicial da primeira edição, né? Que é... Corre até risco de vida. Porque ela se oferece pra segurar o Minotauro enquanto o grupo... Ah, ela é a da aventura do Minotauro? Ela é a mesma da aventura do Minotauro. Ela sempre morre na aventura do Minotauro. Peppa, você não jogou essa aventura do Minotauro? Eu joguei essa aventura duas vezes. Uma no evento e uma online. Na online, eu acho que ela morreu. É. É por isso que ela é assim, que ela fica voltando, ela volta com o glitch. Mexe na cabeça, é isso mesmo. É porque é descrito que ela é excitada com... Ela fica alegre e excitada com tudo sobre Novos de Bravador. Então, eu imagino que ela deve ser no ponto de ser maluca, assim. Bem-vindos! Bem-vindos! Mas é, ela aprendeu com o tempo que ela tem que aproveitar a vida, ser feliz, porque ela pode morrer... Pois é, ela tá num estado perfeito de... Acabei de sobreviver de Minotauro. E aí, enquanto isso, em outro lugar de Golarion, que mistérios aguardam na bruxa do mosquito? Sem jogar outra próxima, vai ser essa. Parabéns, pessoas! Aí, agora, o certo pela sociedade é pegar o número de cada... Pegar o número de crônicas que cada personagem jogou, mas a maioria aqui é a primeira crônica. Wagner perdeu metade da aventura, mas foi porque a gente não conseguiu terminar, então eu não vou penalizar ele por causa disso. E aí, eu preencho e mando para cada um. Num evento é complicado. Geralmente, o mestre vai passando as crônicas para todo mundo colocar seus próprios dados enquanto está jogando, já colocar meio dos dados e no final ele assina, mas eu vou preencher tudo depois, com calma, porque eu tenho que ver alguns detalhes do preenchimento de uma crônica inteira que só tinha feito quest até agora. Beleza. Mas se alguém quiser já anotar, é... Ai, meu Deus. Peraí, aqui travou. Aí. Depois eu passo quanto foi o dinheiro porque travou aqui, eu não estou conseguindo ver que não tem mais agora na aventura. Sem problema. Pô, eu tenho tempo, eu não tenho nem conta lá ainda. sem problema. Então, espero que todo mundo tenha gostado. Foi divertido. Foi bem legal. Foi bem legal. O que eu achava legal era se a gente fizesse uma academia Pathfinder, onde a gente jogasse as aventureiras na sua site, mas meio como se vocês ainda fossem jovens aventureiros treinando na sua site, bem meio Boku no Hero também. Ia ser cômico isso. Ia precisar do Unifarm da sua site. Vamos lá? Tem os três professores e tudo mais. Rapaz, o que devia fazer isso? Mas tem, quer dizer, tem mais ou menos, porque é o programa do jogadores crianças, que é a academia Pathfinder, que quando você ainda é novo para jogar, eles fazem uma seleção dos cenários que não tem assuntos pesados para a criança e tal, e são objetivos mais leves, e aí tem toda uma assistência com a Big in the Box para crianças jogarem. Ah, que legal. E aí você não tem que explicar para as crianças por que tem três idiotas numa praça falando merda. É um demônio. É, aí o mestre são orientados para colocar uma aventura mais desanimada, assim, mais... Tipo o Caio mestrando mouseguard e matando os ratos lá das crianças. Alguém falou lúdico, gente, lúdico. Bom, gente, gente, obrigado aí a quem nos seguiu. Valeu. Obrigada ao Nooper que veio da rede, ao Caio que deu rede no próprio canal que eu não sei como é que isso é que funciona. Deixa eu ver aqui. Agradecer ao ReiStream que não caiu dessa vez. Né? Verdade. Muito agradeço a você, muito. Enotherview, Erantraxi, Augustelos, Commander Root, Danilo Pelissari, Draco Barramute, Fred Melo, Gab Master, Rotla Calmon, João Alfred, Lades 12, Luiz Bode, Lurks, Marinês Brasil, Mendonça, Mindo Flurk, Pando Play BR, Rimastino Rutesc, Streamer Elements, Wallace, Somonte, V e K. Streamer Elements é um bot. É um bot, Streamer Elements. Eu retiro o meu obrigado. Estava jogando de Calimbo. Obrigada, a todo mundo que estava aqui, que assistiu a gente, o pessoal que veio, que já foi. O YouTube também. O YouTube, o pessoal do YouTube também que não aparece aqui nessa lista. O Ormilite. E ficamos por aqui. Espero que vocês se animem de assistir os próximos APs que a gente vai jogar de segunda edição, porque tem muitos que estão bem divertidos. Valeu! E lembrando que amanhã tem Pedra Pestilena. Pedra Pestilena. Então, falou, gente. Quinta-feira tem... Vai ter essa quinta? Reginaldo de inverno? Não sei. Depende do Yuji, né? Beleza. Na verdade, depende do Yuji mais um. Isso. Até amanhã, galera. Até amanhã.